Olá pessoal, sou o Mel da Ubiquiti e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre redes Wi-Fi de alta densidade particularmente sobre os Access Points Unify HD aí eu vou mostrar um pouco para vocês porque que os Access Points HD da Ubiquiti eles hoje tem a melhor relação preço-performance do mercado mas antes de falar dos equipamentos propriamente ditos vamos falar um pouco do que são essas redes Wi-Fi de alta densidade e por que a gente tem que se preocupar hoje com isso bom, é fato que a demanda por Wi-Fi não para de crescer aí o que a gente tem observado é que atualmente os ambientes eles estão mais densos e densidade é um termo técnico na área de Wi-Fi que diz respeito a uma grande quantidade de dispositivos conectados uma grande concentração de pessoas em espaços não muito grandes então em um espaço relativamente pequeno a gente tem lá uma grande concentração de pessoas como a gente pode observar aqui na figura e essa é uma característica muito comum de auditórios, de salas de aula que são um pouco maiores de casas de show, enfim a gente tem uma grande concentração de pessoas no espaço pequeno e hoje todas essas pessoas tem laptop, tem smartphone, tem tablet aí elas querem usar Wi-Fi bom, qual é a dificuldade técnica do ponto de vista de projeto de rede Wi-Fi que esses ambientes de alta densidade eles trazem? como a gente tem uma grande quantidade de usuários a gente tem que ter um dimensionamento adequado de quantos access points a gente vai precisar no nosso ambiente e o problema é que se a gente for trabalhar com access points de uso geral access points convencionais que a gente fala partindo aí do número médio de que esses access points de uso geral tem capacidade para 50 clientes em média num auditório para 500 pessoas a gente precisaria de 10 access points e num espaço pequeno fazer a instalação de 10 access points traz aí alguns desafios primeiro existe uma complexidade maior do ponto de vista de infraestrutura, de cabeamento porque a gente vai precisar de mais lances de cabo a gente vai precisar de mais portas de suíte e além disso, do ponto de vista de wireless tem que ter um planejamento muito mais complexo de reutilização de canais porque são vários APs muito próximos entre si isso vai fazer com que os clientes recebam sinais de múltiplos AP e sinais de boa qualidade então o roaming, o roaming entre esses access points é um desafio enorme nesses ambientes aí a gente tem que trabalhar com a configuração de recursos de balanceamento de carga de qualidade de sinal mínimo no access point enfim, seria bem interessante se possível fosse trabalhar com menos access points mas com access points muito robustos que tivessem capacidade para uma grande quantidade de clientes e é isso que um adendo tecnológico no atual padrão 802.11ac de Wi-Fi que a gente chama de 802.11ac Wave 2 a segunda onda de melhorias tecnológicas no atual padrão 802.11ac se propõe a fazer então os novos equipamentos que tem suporte a essa segunda geração da tecnologia 802.11ac eles também são comercialmente denominados HD, de High Density ou de alta densidade porque são equipamentos que se propõem a ter uma capacidade muito maior de clientes por conta de algumas melhorias tecnológicas que eu vou comentar aqui na sequência então vamos falar um pouco de equipamentos agora no portfólio Unify a gente tem aí como o nosso equipamento mais robusto no Brasil o AP-ACHD o AP-ACHD ele hoje tem simplesmente a melhor relação preço-performance do mercado em comparação a todos os demais concorrentes então se a gente olhar aqui no gráfico à direita desse slide a gente tem um gráfico comparando o preço aqui no eixo horizontal e o desempenho aqui no eixo vertical a gente observa que o AP-ACHD em termos de preço ele tem a melhor opção o melhor custo e ainda assim apesar dele ter um custo mais baixo que os concorrentes e eu vou falar um pouco mais disso também daqui a pouco ele tem um desempenho igual ou melhor do que os concorrentes como ele é um equipamento da segunda geração do 802.11ac então Wave 2 ele tem suporte à tecnologia multi-user MIMO também vou falar dela ele tem quatro antenas de transmissão e quatro antenas de recepção então ele trabalha com o que a gente chama de multi-user MIMO 4x4 o que dá pra ele uma capacidade da ordem de 2,5 gigabit por segundo que é muito superior à capacidade de um AP de uso geral e mesmo ele tendo o melhor preço entre todos os demais concorrentes em um teste realizado por uma consultoria independente ele foi colocado à prova entre outros equipamentos equivalentes dos principais concorrentes que a gente tem no mercado e o nível geral de experiência do usuário do nosso equipamento foi o melhor dentre todos os concorrentes então quando a gente diz que ele é o equipamento que tem a melhor relação preço-performance é porque realmente ele tem o melhor preço e ele entrega o melhor desempenho e como ele é um equipamento AC Wave 2 ele é ideal para esses ambientes de alta densidade que eu comentei agora há pouco então qual que é a vantagem de usar um equipamento HD em ambientes de alta densidade se com equipamentos de uso geral a gente precisaria ter 10 APs para atender um ambiente de 500 pessoas assumindo uma média de 50 pessoas por AP com equipamentos HD que tem capacidade para pelo menos 200 pessoas 250 recomendados no caso do HD a gente poderia trabalhar com apenas 2 access points isso diminui muito o custo de infraestrutura de cabeamento de portas de suíte e a complexidade no planejamento de canais da rede sem fio falando um pouco então um pouco mais agora da tecnologia multi-user eu vou abrir a animação aqui no navegador os equipamentos de Wave 2 a segunda geração do 802.11ac eles tem suporte através das suas múltiplas antenas de transmissão e recepção a fazer comunicação com mais de um dispositivo simultaneamente como vocês podem observar aqui à direita dessa animação então esses equipamentos podem usar as suas quatro antenas para fazer quatro transmissões simultaneamente para quatro clientes diferentes os equipamentos anteriores mesmo do atual padrão eles trabalhavam com o conceito de SU MIMO ou seja aqui a gente não tem o multi-user MIMO quer dizer single-user MIMO o que isso quer dizer? eu ainda tenho lá as minhas múltiplas antenas só que eu não posso falar com mais do que um dispositivo ao mesmo tempo eu posso até falar com um dispositivo usando uma antena duas antenas três antenas mas com o mesmo dispositivo não com dispositivos diferentes e é essa característica do multi-user MIMO que me permite falar com múltiplos dispositivos simultaneamente que explica o porquê que um access point HD por exemplo consegue falar com 200 clientes enquanto que um access point que não é HD e que portanto não tem suporte a multi-user MIMO consegue falar em média com 50 clientes essa tecnologia seria o grande diferencial que a gente tem em termos de capacidade dos access points que são HD a gente está para lançar aí no Brasil em breve deve chegar no Brasil já foi lançado nos Estados Unidos o AP Nano HD o Nano HD ele é uma versão menos robusta menos poderosa do HD mas bastante atrativa porque ele combina as qualidades de dois dos nossos access points mais interessantes os dois extremos que a gente tem no nosso portfólio o APAC Lite que é o nosso access point de entrada e que tem um tamanho muito pequeno e o tamanho pequeno do access point o APAC Lite é bastante atrativo para esconder o AP no meu ambiente para ele não aparecer tanto assim e o Nano HD ele é pequeno assim como o Lite mas apesar dele ser pequeno como o Lite ele também combina a capacidade do nosso equipamento mais robusto no outro extremo que é o HD então ele é um equipamento também AC Wave 2 de segunda geração ele tem suporte a multi-user Marm 4x4 4 antenas de transmissão 4 antenas de recepção ele tem aí uma capacidade para 200 usuários isso é uma capacidade teórica máxima capacidade teórica máxima do HD é 500 usuários já vou falar nas sequências para vocês então o tamanho pequeno que eu já comentei e uma outra característica interessante dele é que ele vai permitir ele permite que sejam utilizados skins capas personalizadas para que ele possa efetivamente ser camuflado no seu ambiente então aqueles clientes mais rigorosos com estética que definitivamente não querem que o access point apareça mas também não querem colocar o equipamento num forro falso embaixo de uma cadeira no caso de ambientes de alta densidade é uma opção bem atrativa e uma característica interessante que se já não fosse suficiente a Ubiquiti ter no mercado o access point com a melhor relação preço performance que é o AP a CHD ou seja o melhor desempenho e ainda assim o menor custo entre todos os demais concorrentes a Ubiquiti surpreende o mercado novamente e lança um novo access point que tem uma relação preço performance ainda melhor do que o outro access point que tinha a melhor relação preço performance do mercado e que já era um equipamento nosso esse é o caso do HD então em termos de performance de desempenho ele é um pouco pior do que o HD mas por outro lado ele tem um preço menor então dependendo do ambiente que você precisa atender o Nano HD ele tende a ser uma excelente opção para vocês terem uma ideia do porquê que a gente bate bastante na tecla de que a gente tem a melhor relação preço performance do mercado essa tabela traz aí um comparativo dos principais access points HD que existem hoje disponíveis no mercado então a gente enxerga aqui nessa tabela os atuais quatro maiores fabricantes de access points Wi-Fi no mercado segundo estudo recém publicado pela IDC e se vocês observarem em termos de capacidade de clientes todos eles de certa forma estão muito próximos alguns tem uma capacidade maior como é o caso por exemplo do nosso APSHD a capacidade para 500 mas em média 200 256 na concorrência 512 na concorrência 128 na concorrência então a gente está muito bem posicionado em termos de capacidade de clientes o HD tem lá uma capacidade nominal de 500 enquanto o NanoHD tem uma capacidade nominal de 200 outras características que são importantes de serem observadas é que todos esses equipamentos são dual band todos eles são multi-user MIMO 4x4 porque todos eles são de segunda geração AC se a gente olhar para o throughput capacidade em termos de taxa de transmissão de cada um dos APs a gente tem 2,5 gigabits por segundo de capacidade no APSHD e os concorrentes eles têm menos que isso ou essa mesma capacidade então a gente está vendo que as tecnologias elas são bem próximas elas são relativamente equivalentes mas tem uma diferença aqui crucial mesmo as tecnologias sendo relativamente equivalentes algumas um pouco melhor em alguns aspectos outras um pouco pior em outros aspectos mas quando a gente olha para o custo para o preço desses equipamentos aí fica evidente porque os nossos tem a melhor relação preço performance do mercado em média o preço de um AP na HD deve ser algo em torno de 1.200 reais um AP AC HD o preço dele médio flutua muito em função do dólar como todos os demais concorrentes mas deve ser algo em torno de 2.200 reais se a gente olhar para as soluções concorrentes só o access point individualmente independente de outros custos agregados que existam que eu vou comentar na sequência só o access point vai custar de 3 a 4 vezes isso então é comum você encontrar esses access points no mercado por preços variando de 5 mil a 8 mil reais por access point e isso acaba inviabilizando a maioria dos projetos para pequenas e médias empresas fica totalmente inviável trabalhar com o ambiente com access points de 8 mil reais se você precisa de uma quantidade razoável de access points mesmo se você precisar de poucos é um preço muito acentuado para os clientes essa é uma reclamação constante mas não é só o preço do equipamento que tem que ser levado em consideração no projeto essas outras soluções concorrentes vocês tem o custo de licença por AP então um custo anual mais custo de renovação enfim aí depende do modelo de negócio mas o fato é que quando você compra um desses equipamentos por 5 ou 8 mil reais o equipamento propriamente dito ele não é seu ele é seu enquanto a licença estiver dentro do prazo de validade e isso prejudica muito em termos de atratividade do produto obviamente e esse não é o caso da Ubiquiti a nossa licença ela não existe é gratuita não existe licença de equipamento você paga pelo hardware ele mais todo o software de apoio que a Ubiquiti desenvolve no caso o Unify Controller que é a nossa controladora ele é gratuito então você efetivamente só paga pelo equipamento você comprou o equipamento ele é seu daqui um ano ele não vai virar uma caixa fria sem utilidade porque você não renovou a licença e isso é muito interessante porque os orçamentos das empresas de TI também das empresas no geral do departamento de TI ele oscila bastante hoje é uma realidade daqui um ano é outra e fica difícil as empresas ficarem refém de um modelo de negócio em que eu vou ter que anualmente estar renovando uma licença sem que essa empresa tenha uma projeção real de como ela vai estar daqui um, dois ou três anos então a nossa solução ela é muito atrativa nesse sentido além das renovações das licenças das outras soluções essas outras soluções elas são dependentes de uma controladora seja uma controladora é um serviço de nuvem seja uma controladora numa caixa física numa appliance ou mesmo uma controladora embutida em um dos access points dessas outras soluções o fato é que qualquer que seja o modelo de negócio adotado no geral as soluções concorrentes tem um custo extra com um controlador em muitos casos em ambientes de média grande porte o projeto que vai ser vendido para você vai trabalhar com duas controladoras redundantes em HA High Availability alta disponibilidade porque se uma controladora parar sua rede cai mais uma vez esse não é o caso na solução Unify a gente não vende solução de alta disponibilidade porque os access points nossos não dependem da controladora para se manter em operação então se eventualmente o software parar de funcionar a máquina em que o software está rodando por algum motivo parou de funcionar os seus access points vão continuar operando normalmente e aí você tem o tempo de restabelecer a controladora a controladora ela é utilizada para fins de configuração que a gente chama de provisionamento então você só precisa dela para fazer configuração e para monitoramento para coleta de estatísticas enfim fica evidente quando a gente olha para esse quadro comparativo o porquê que a gente bate e insiste na superioridade e imbatível da nossa relação preço-performance ok então esse seria o panorama que a gente tem hoje de access points HD no mercado a apresentação hoje rápida foi só essa só para fechar então a gente tem lá vários canais que vocês podem participar para fins de suporte técnico para tirar suas dúvidas para interagir com a gente a gente tem o nosso fórum oficial em português que é o fórum-pt.bnt.com a comunidade toda está lá sempre muito disposta a ajudar tem a nossa postila oficial de Unify o nosso canal no YouTube e um outro canal muito interessante que eu recomendo que vocês acompanhem é o nosso blog recém-lançado no Brasil que fica disponível no endereço médium.com barra arroba o Piquit Brasil eu vou só mostrar rapidinho aqui para vocês o blog ele tem uma série de artigos técnicos sobre procedimentos de configuração artigos sobre o nosso portfólio que a gente apresenta os equipamentos que a gente tem cases de sucesso então tem bastante coisa lá dei uma olhada bastante informação interessante em termos de como fazer configurações nos equipamentos ok então eu deixo para vocês fazerem a leitura no momento oportuno tudo bem pessoal então a apresentação de hoje basicamente era essa um abraço e aí e aí Obrigado.